Música Boa noite, é uma alegria, um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Jean Tibli, eu sou professor aqui da FEFELESTE do Departamento de Ciência Política. E, bom, primeiro vou passar a palavra para a Luciana Mandelli, que é diretor da PERCEL Abramo, e que vai um pouco apresentar a atividade. Boa noite a todas e todos. Queria agradecer, primeiro, a presença de todo mundo que veio, ao professor Michel Ouvir, que abre essa sequência de debates promovido pelo Centro de Memória Sérgio Buarque de Holanda, o Centro de Memória é um espaço constituído dentro da Fundação PERCEL Abramo, tem mais ou menos uma década, é um instrumento de formulação sobre memória e história da esquerda brasileira, tem como função disputar aquilo que a gente diz que é disputar a memória no tempo presente, é reconstruir um pouco a história. Então, o Centro produz, além de ciclos de debates, algumas linhas de publicação, algumas mais acadêmicas, como a gente tem a revista PERCEL, que publica artigos a partir desses temas, e publicações mais pontuais ou mais específicas, como uma outra coleção que, certamente, vocês devem ter conhecimento que circulou, muitos professores daqui escreveram nela, que é a História do Povo Brasileiro. Essa atividade aqui hoje, a gente está, é a abertura de um ciclo de debates, chamado Encontros de Memória e História, que é produzido pelo Centro, ela tem como, eles têm, essas atividades têm como função reorganizar uma série de debates internos de memória para o Partido dos Trabalhadores, mas, obviamente, serve para a gente ouvir e fazer o confronto das ideias. A segunda etapa dela vai ser realizada em Salvador, nós tivemos um processo de inscrição de trabalhos, sobre temas, enfim, essa mesa que hoje, que o professor vai abrir aqui, a Conferência sobre Marxismo e Romantismo Revolucionário, de Marx a Carlos Mariátegui. E as próximas mesas de debate vão acontecer mais sobre temas do tempo presente, partidos de esquerda e Estado, as experiências de esquerda no poder público, é uma dessas mesas, a outra, Movimentos Sociais e Organizações de Trabalhadores, Territorialidades e Sociabilidades, e uma outra sobre memória política. Então, todos esses temas, artigos e, enfim, mesas vão estar disponíveis no site da Fundação Pessoa Abramo para serem vistos e, enfim, criticados. E queria agradecer aqui também, na verdade, o professor Lincoln Seco, que deu uma saída daqui, mas que é o nosso promotor dessa atividade aqui hoje, e a universidade que nos cedeu esse espaço aqui. Então, desejar uma boa noite de debate e de oitiva aqui do professor. Obrigada. Bom, obrigado, Luciana. Bom, vou apresentar rapidamente o Michel, que, na verdade, vocês quase todos, imagino, já conheçam. O Michel é professor, pesquisador da Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais de Paris e também do Conselho Nacional de Pesquisa Científica da França. Tem toda uma, como vamos ver hoje, tem uma contribuição para pensar o marxismo, nessa chave do romantismo revolucionário. E é interessante a data de hoje, porque hoje, 13 de maio, ele vem, de alguma forma, no fim dos anos 70, começo dos anos 80, o movimento negro teve uma vitória política, conceitual, simbólica, ao marcar a data do 20 de novembro, como o Zumbi dos Palmares e tudo mais. Mas é interessante também ver como que uma nova geração do movimento tem também tentado trabalhar, o 13 de maio, hoje até teve algumas mobilizações e tudo mais. E, pelo menos na minha leitura da obra do Michel, tem uma chave muito interessante para pensar a questão da classe e articular a diferença. Então, tem como que... Eu acho que sempre foi um desafio aqui para pensar em termos de classe no Brasil, ao perceber e ter isso claro, nítido, que tinha que se articular com outras, tanto com os povos indígenas, como com os negros, com as mulheres, também com a questão que o Michel tem trazido também do ecossocialismo. Ou seja, eu acho que fazer isso nessa data de hoje tem uma simbologia também interessante. Bom, então vou passar para o Michel, para a conferência, Marxismo e Romantismo Revolucionário, de Karl Marx a José Carlos Mariátec. Então, agradeço o convite, companheiros e companheiros. Para mim, sempre é emocionante falar aqui na Universidade de São Paulo, porque eu fui aluno dessa universidade, não nesse local, mas naquele da Maria Antônia, há muito tempo atrás, antes de vocês terem nascido. Mas, enfim, para mim, a Universidade de São Paulo é uma coisa importante. Bom, então vamos ao grão. O tema que eu quero conversar com vocês é Marxismo e Romantismo, Romantismo e Marxismo, Romantismo Revolucionário. Bom, então a primeira coisa que a gente precisa explicar é o que é Romantismo, porque nos dicionários, nos manuais, etc., o Romantismo aparece como uma escola literária, ou às vezes literária e artística, do começo do século XIX, na França, na Alemanha, na Inglaterra, e pronto. E aí termina o assunto, lá para o 1830 ou 1848, enfim. Então, é um fenômeno do passado e um fenômeno unicamente literário, fundamentalmente literário. Bom, essa é uma visão muito estreita do Romantismo, porque, na verdade, a gente encontra o Romantismo em todos os campos da cultura. Existe não só literatura, poesia, arte romântica, mas existe filosofia romântica, existe teoria política romântica, existe uma antropologia romântica, existe uma teologia romântica, existe até uma economia política romântica. Para quem não acredita, leia um livrinho de Lenin, que se chama Contra o Romantismo na Economia. Então, pelo jeito, existia romantismo na teoria econômica. Bom, então, a primeira coisa que a gente tem que se dar conta é que o romantismo é uma visão do mundo, uma Weltanschau, como diziam os alemães, uma visão do mundo que percorre todos os terrenos da cultura. Agora, como definir essa visão do mundo? Aí há várias tentativas de interpretação, não vou fazer o balanço, seria muito longo. Eu acho que os marxistas e o próprio Marx aqui nos dão a pista para entender o que é o Romantismo. E, partindo dessa análise marxista, que está em Lukács, enfim, vários autores, a hipótese que nós propomos, eu digo nós porque esse livro, Revolta e Melancolia, somos dois autores, um amigo meu, Robert Serra, e eu, que a nossa hipótese é que o romantismo, como visão do mundo, é um protesto cultural contra a civilização capitalista, moderna, industrial. É um protesto cultural contra a modernidade burguesa, a modernidade capitalista. Mas é um protesto em nome de valores do passado, em nome de uma referência ao passado. Há um passado mais ou menos real, ou mais ou menos imaginário, mas um passado pré-moderno, pré-capitalista, que pode ser para alguns da Idade Média e que pode ser para outros, épocas pré-históricas, primitivas, entre aspas, etc. Várias figuras do passado, ou a Grécia Antiga, enfim, há várias figuras do passado, mas sempre há um passado pré-capitalista, pré-moderno, pré-industrial, etc. Então, esse é o, digamos, o núcleo duro, o caroço, se quiser, ou o begriff, o conceito dialético do que é o romantismo. Bom, então, uma vez dada essa definição do romantismo, a gente constata imediatamente que o romantismo é uma nebulosa, é uma nebulosa, uma galáxia, se quiser, bastante heterogênea, politicamente. Quer dizer, embora haja uma matriz comum, há uma diversidade política, político-cultural muito grande. E, fundamentalmente, existe no romantismo dois polos. Um, que se poderia dizer conservador, passadista, não sei se existe essa palavra em português, passadista, quer dizer, dirigido ao, o seu olhar dirigido ao passado, restaurador, querendo restaurar o passado, e, em outras palavras, um romantismo que quer voltar ao passado. Ele quer uma volta ao passado. Por exemplo, Novales, o grande poeta alemão, ele tem aquele ensaio bonito, chama a Europa e o Cristianismo. E o cristianismo, para ele, é o cristianismo medieval. Esse que é o autêntico. Então, o sonho dele é voltar à Idade Média. Bom, ele não sabe bem como, mas, enfim, ele gostaria que a gente voltasse à Idade Média. Então, isso é um romantismo reacionário, se pode dizer, politicamente reacionário, mas, em todo caso, voltado ao passado. Quer dizer, o ideal, o sonho dele é a volta ao passado, que, obviamente, é impossível. Mas, bom, essa é a ideia. Bom, do outro lado, no polo oposto, há o romantismo revolucionário. O romantismo revolucionário se propõe, não a volta ao passado, mas uma volta pelo passado em direção a um futuro, utópico, revolucionário, etc. Pós-capitalista. Não pré-capitalista, mas pós-capitalista. Bom, então, é uma visão dialética. Quer dizer, você se refere ao passado para atacar o presente, purguês, mas em vista do futuro. E isso é o romantismo revolucionário. E esse romantismo revolucionário está presente desde o início. Como é que ele apareceu mais tarde? Desde o início do romantismo ele está presente. Aliás, o primeiro grande pensador romântico, pode considerar mesmo o fundador do romantismo, se fosse escolher uma pessoa, eu diria que é um tal de Jean-Jacques Rousseau. E, em particular, tem um livro do Jean-Jacques Rousseau, para mim é quase que o primeiro manifesto romântico, político. Ele também tem obras literárias, evidentemente, mas esse é político. que é As Origens da Desigualdade entre os Seres Humanos, 1755. Eu acho que essa é a data de nascimento do romantismo, 1755, com esse livro do Rousseau. E o Rousseau, o que ele diz? O homem primitivo, o homem selvagem, esse do qual fala o meu amigo Jean-Tibli, era livre, era um homem livre. E, hoje em dia, ele é escravo. Ele está com grilhões. E, nessa época, os homens selvagens, eles eram iguais entre si. Até que chegou um maldito que construiu uma cerca e disse que essa terra é minha, aqui ninguém entra. Ele é o fundador da propriedade privada. E, desde então, acabou com a igualdade. Então, o homem civilizado é o homem de uma sociedade de brutal desigualdade, etc. Agora, o Rousseau não propõe voltar a viver como o homem selvagem. Não é essa a proposta dele. O Voltaire, que detestava ele, escreveu uma vez, ah, senhor Rousseau, o senhor está propondo que a gente volte a ficar de quatro, comendo capim? Não, obviamente, não é essa a proposta. Então, o que o Rousseau não propõe de voltar a viver, certamente não de quatro, mesmo voltar a viver como os indígenas ou como os homens primitivos ou selvagens, o que ele propõe é uma democracia, quer dizer, uma sociedade na qual voltará a existir a liberdade e a igualdade que se perderam, mas sob uma forma moderna. Não aquela do homem selvagem, mas uma forma nova. Então, essa é uma proposta romântico-revolucionária, que teve um papel muito grande na Revolução Francesa, etc., com seus desdobramentos, chegando até Marx, quer dizer, Marx e Engels também foram muito influenciados por Rousseau, né? Claro, foram além de Rousseau, mas foi uma referência importante para eles. Bom, então, a gente tem que ver essa diversidade. O romantismo tem um polo conservador, às vezes reacionário mesmo, voltado para o passado, sem dúvida, mas ele também tem um polo revolucionário. Então, a gente tem que se dar conta dessa diversidade, coisa que nem sempre acontece. Muitos historiadores do romantismo político, por exemplo, só veem o romantismo reacionário. Então, perdem metade da história. Bom, e entre o polo conservador-passadista e o polo revolucionário, há toda uma série de variantes intermediárias, por exemplo, que se poderia chamar o romantismo resignado. aqueles que sabem que não dá para voltar para o passado, mas não acreditam no futuro. Então, eles acham ruim, acham que a civilização capitalista é ruim, o passado talvez fosse melhor, mas não dá para voltar, então aceitamos o que está aí. Então, existe um romantismo resignado. Mas, bom, os dois polos importantes são o conservador e o revolucionário. Bom, então, isso é muito, muito brevemente, muito, muito esquematicamente, o conceito de romantismo com o qual nós trabalhamos nesse livro. Agora, o que eu queria conversar com vocês é a relação de Marx, Engels, e do marxismo com o romantismo. Não só o revolucionário, vocês vão ver a coisa mais complexa. Bom, então, Marx não era romântico, já vou dando esse recado. Marx não era romântico, mas ele era muito interessado, Marx e Engels, muito interessados pelo romantismo, e vão se inspirar, em parte, dos argumentos dos românticos. Nós vamos ver isso. Digamos, e é importante ver como é que Marx enxergava o romantismo. E há um texto de Marx muito interessante, que, aliás, a gente, quer dizer, eu e meu amigo, descobrimos tardiamente, tanto que no livro não aparecia. E a gente só cita ele no prefácio que a gente fez para a nova edição brasileira, a gente fez um prefácio. E aí, a gente cita esse texto de Marx que a gente descobriu, que está nos Grundrisse, não é um texto literário, nos Grundrisse. Marx fala sobre o romantismo. E o que ele diz? Eu acho que está tudo aí. Quer dizer, se a gente entender bem esse parágrafo dos Grundrisse, está toda a teoria do romantismo marxista já está lá. Todo o resto é comentário. Bom, então, o que diz Marx? Que em estágios anteriores do desenvolvimento, anteriores e anteriores ao capitalismo, em épocas do passado, não diz qual o passado, mas antes do capitalismo, existia uma maior plenitude dos indivíduos. Por quê? Porque, digamos, as qualidades humanas não eram alienadas ainda, não tinham sido postas fora dos indivíduos, de forma alienada, como na sociedade capitalista. Bom, agora, isso, então, no passado. É tão ridículo ter nostalgia daquela plenitude original, da mesma forma que é ridículo, a crença de que é preciso permanecer no atual completo esvaziamento. Então, vocês vejam o argumento de Marx. Existiu uma plenitude no passado, passado pré-capitalista, sei lá quando, não diz quando, se é, mas, bom, nós sabemos por outros escritos de Marx que ele está pensando mesmo em épocas primitivas, em tal comunismo primitivo. Nós vamos ver isso. Bom, e hoje, na sociedade burguesa, há um vazio, porque ele não explica, mas há uma espécie de vazio, terrível, um total vazio, comparado com essa plenitude do passado. Então, curioso o argumento. Agora, não dá para voltar para tal plenitude do passado, isso é ridículo. O mais ridículo ainda é aceitar o vazio atual da sociedade burguesa. Não queremos isso. Bom, obviamente, o que ele quer é outra coisa, é uma nova plenitude do comunismo no futuro. Mas isso ele não diz ainda aqui nessa passagem, ele só diz o seguinte, o ponto de vista burguês de aceitar o vazio atual, jamais foi além de uma oposição contra a visão romântica. A visão romântica que era de voltar para a plenitude do passado. E por isso mesmo, a visão romântica se mantém como legítima antítese, antítese, que vai acompanhar a burguesia até seu bem-aventurado fim. Citação. Fim da citação. Estou simplificando um pouco, ela é mais complicada, tem ida de volta, e a tradução também não está muito boa. Mas, enfim, o essencial é isso. O recado do Marx é esse. Então, voltamos. Existiu no passado uma maior plenitude. Também não explica qual, como e tal. Está essa a ideia, né? Que é uma ideia dos românticos, né? Que Marx encampa, né? Ele diz, não, eles têm razão. Existiu uma maior plenitude no passado. E no presente é o vazio. Agora, não podemos voltar à plenitude do passado. Aquela perdemos, né? E tampouco podemos aceitar essa porcaria da sociedade burguesa vazia, né? Então, a alternativa, ele vai explicar mais tarde, né? Que é a nova plenitude, é o comunismo, né? Bom, mas ele diz, enquanto existir a burguesia, a visão romântica, a crítica romântica, dizer, não, no passado as coisas eram muito mais autênticas, vai ter uma certa legitimidade, né? Ela tem um elemento de verdade, né? Quer dizer, quando os romanos dizem, não, o passado era a vida humana mais plena no passado pré-capitalista do que na sociedade burguesa, essa antítese é legítima. Marx utiliza a palavra legítima. E outra coisa, o romantismo vai continuar existindo enquanto existir a burguesia, até o fim, até o dia que acabar a burguesia. Até agora não acabou, né? Bom, mas, algum dia, mais valia vai acabar seu Edgar e, portanto, não vai existir mais a burguesia. Mas, enquanto ela existir, a crítica romântica vai estar lá, cutucando, né? Como uma espécie de sombra, né? Da civilização burguesa. Então, essa é a análise de Marx, né? Que explica, por um lado, a legitimidade da crítica romântica, né? Embora o seu sonho de voltar para trás é absurdo, né? E explica por que o romantismo vai continuar existindo enquanto existiu o capitalismo, né? Ou a sociedade burguesa. Que é justamente um argumento que a gente utiliza no nosso livro, que é que o romantismo não acabou nem em 1830, nem em 1848, nem em 1890, nem em 1910, que ele continua, né? Vai atravessando o século XX e chega até hoje, né? De formas diferentes, naturalmente, vai se renovando, né? Mas, digamos, o conceito fundamental continua o mesmo, né? Uma crítica da civilização burguesa em nome de valores passados. Bom, o que não aparece, a única coisa que não aparece nessa passagem de Marx é esse tal romantismo revolucionário, né? Que sabe que não podemos voltar à plenitude do passado, mas que projeta, né? Num, digamos, num futuro utópico. Bom, agora, qual é a relação de Marx e Engels com o romantismo, né? Então, é ao mesmo tempo uma relação de interesse, de apropriação de certos argumentos e de distância, né? De distância crítica, obviamente, eles não compartem muito do que as ilusões, digamos, dos românticos. E isso vale, inclusive, para os românticos reacionários, né? Ou, digamos, ambíguos. Mas, por exemplo, no Manifesto Comunista tem um capítulo que Marx e Engels falam dos socialismos, que eles vão rejeitando. Socialismo utópico, tem um negócio chamado socialismo pequeno-burguês, que é representado por um economista suíço chamado Sismondi. Sismondi. Era um economista romântico, um crítico da economia política burguesa e do capitalismo, mas em nome do passado, do artesão, do camponês e tal. Não era do proletariado e não era da revolução, era do passado. Então, Marx critica o Sismondi, diz, que essa história de voltar ao passado o artesão e o camponês, isso é absurdo, isso é reacionário e tal. Mas, a crítica do Sismondi ao capitalismo é muito importante. Então, vou ler para vocês uma passagem, em que Marx diz sobre Sismondi, no Manifesto Comunista, que todos vocês leram, na sua juventude. Bom, ele diz assim, Sismondi dissecou com muita perspicácia as contradições inerentes às modernas relações de produção, pôs a nu as hipócritas apologias dos economistas burgueses, demonstrou de modo irrefutável os efeitos mortíferos das máquinas no capitalismo e da divisão do trabalho, da concentração dos capitais, da propriedade territorial, muito atual no Brasil, a superprodução, as crises, a decadência inevitável da pequena burguesia e dos pequenos camponês, a miséria do proletariado, a anarquia da produção e a clamorosa desproporção na distribuição das riquezas. Fim da citação. Está quase toda a crítica de Marx ao capitalismo já está aí, no tal Sismondi, que era um romântico. Bom, então, há uma relação importante de Marx e Engels com o romantismo, que é geralmente deixada de lado. Quer dizer, quando se diz, quais são as fontes do pensamento de Marx e Engels, se diz a economia política inglesa, Adam Smith, Ricardo, a filosofia idealista alemã, Hegel, e os socialistas utópicos franceses, Fourier, Saint-Simon, etc. Claro, tudo isso é verdade, mas falta uma outra, uma quarta fonte muito importante, que é o romantismo e a crítica romântica da civilização. Por exemplo, esse economista Sismondi, que Marx cita no Manifesto Comunista, depois vai citar no Capital, etc. Então, é uma fonte importante. Bom, outra fonte interessante são os escritores românticos, franceses ou inglês. Por exemplo, Balzac, escritor romântico porque ele é um crítico romântico da burguesia em nome do passado. Ele era, inclusive, reacionário. Balzac era monarquista, monarquista legitimista. Ele queria restaurar o poder dos bourbons. Isso na visão política dele. E era um crítico feroz da burguesia. E nos livros dele, nos romances, ele vai analisando como funciona a sociedade burguesa. Bom, e Marx e Engels tinham muita admiração por Balzac, embora, obviamente, não partilhassem as opções políticas dele. Então, por exemplo, Engels diz, lendo os romances de Balzac, eu aprendi mais sobre o que é a sociedade burguesa que em todos os livros de historiadores economistas e profissionais estatísticas da nossa época. É incrível. Aprendi mais com Balzac do que com todos esses economistas, politores. Então, é uma homenagem impressionante. E é um escritor romântico. Bom, outro exemplo, escritores românticos ingleses, Dickens e duas mulheres, Charlotte Bronte e Mrs. Gaskell. Então, aí é Marx. Marx fala delas, dele, Dickens e as duas mulheres, Bronte e Gaskell. Diz assim, a brilhante escola moderna dos romancistas e das romancistas ingleses, em suas páginas demonstrativas e eloquentes, revelaram ao mundo mais verdades que todos os políticos profissionais, publicistas e moralistas juntos. Outra homenagem impressionante. Então, Marx e Engels aprenderam muito, segundo o que eles dizem, com os escritores românticos, franceses, ingleses, alemães, etc. Então, essa é outra fonte importante do pensamento de Marx. Bom, e finalmente, há, e há muitas outras, Carla, não vou ter tempo agora de falar de tudo, e, bom, vou citar alguns antropólogos, Lewis Morgan, por exemplo, que é uma figura muito importante, Engels, tanto Marx como Engels citam muito, tem um livro sobre, justamente, sobre as sociedades primitivas, sobre os indígenas nos Estados Unidos, os iroqueses, é um, o Marco Selvagem já está, quase, em boa parte, já está no Lewis Morgan, não é? Então, Engels apoia muito nisso no livro dele, A Origem da Família e da Propriedade Privada, tudo baseado nesse livro do Morgan, e Engels muito entusiasmado com os iroqueses, com esses indígenas da América do Norte, dizendo, essa sociedade nobre, digna, igualitária, livre, faz grandes elogios a esse modo de vida dos indígenas norte-americanos, que foram massacrados, exterminados, pela civilização burguesa nos Estados Unidos. Bom, e outro antropólogo que ele se interessa muito é o Maurer, é um antropólogo alemão que estudou a comunidade primitiva alemã, de séculos, dos primeiros séculos antes do início da Idade Média, das comunidades germânicas primitivas, coletivistas e tal. Agora, a propósito do Maurer, o Engels tem um comentário que é muito interessante, numa carta a Marx, em 1882, ele diz que ele vai criticar o Maurer por ter ilusões sobre o progresso, que é paradoxal. Ele diz que o Maurer achava que depois da tenebrosa Idade Média, há um constante progresso. Quer dizer, a Idade Média era obscurantista, tenebrosa, depois tivemos o Renascimento, a Revolução Industrial, é tudo progresso. Então, Engels diz, não, não é assim. Essa visão progressista da história impede de ver o caráter contraditório antagônico do progresso, assim como os retrocessos específicos. Então, a história do mundo, ou da Europa, enfim, depois da Idade Média, não é a história de um progresso linear, como aparece em Hegel, em Adam Smith, enfim, muitos pensadores burgueses, não, quer dizer, é um progresso contraditório e em alguns aspectos houve regresso, retrocesso. Então, Engels aí se dissocia dessa visão progressista, iluminista, essa ideologia do progresso burguesa, mas que boa parte da esquerda também adotou. Então, esse é um argumento inspirado pela crítica romântica. e mais um exemplo interessante, os últimos escritos de Marx se referem a comunidades camponesas primitivas, já não indígenas, não nos Estados Unidos, mas na Rússia, na Rússia. Há uma comuna tradicional camponesa que existia há séculos, com hábitos de vida coletivistas, igualitários, etc. Então, há toda uma discussão entre os revolucionários russos, se essa comuna pode ter um papel no futuro da Rússia e tal. Então, Marx, em seus últimos escritos, ele escreve a uma revolucionária russa chamada Vera Sassoulych, dizendo há possibilidade de que a Rússia consiga escapar aos horrores do capitalismo graças a essa comuna rural, graças a essas tradições coletivistas, comunitárias, pré-modernas, pré-capitalistas, dos camponeses da Rússia. Isso pode ser o germe de um futuro desenvolvimento socialista da Rússia. Essa é a hipótese que ele levanta, que é o que os marxistas mais tarde vão chamar de romantismo econômico. Mas o Marx estava interessado nessa ideia. Em parte, ele se identificava com essa visão. Eu acho que você cita também essa carta do Marx no teu livro. Eu estou chovendo no molhado, está tudo no livro do Jair. Bom, então, tudo isso não é para dizer que Marx e Engels eram românticos, eles não eram. Na verdade, o pensamento de Marx e Engels é uma superação dialética, é uma alfebum, como dizia Hegel, da oposição entre a visão da filosofia das luzes, racionalista, iluminista, moderna, por um lado e a visão romântica pelo outro. Ele pega elementos dos dois, mas ele supera os dois. Ele faz uma da volta por cima, para usar um termo que não é de Hegel, mas que é brasileiro, é a chamada, a famosa síntese dialética, alfebum. Bom, então, isso é pensamento de Marx e Engels, então ele não é romântico. Mas o romantismo faz, é um dos componentes desse movimento, desse movimento dialético. Ele é um dos ingredientes com o qual Marx e Engels vão fabricar a sua visão dialética do mundo, o que geralmente não é levado em conta. Bom, agora, depois de Marx e Engels, vai haver várias correntes dentro do marxismo, algumas claramente antiromânticas, antiromânticas, sobretudo, o marxismo na Rússia, foi, teve uma carga antiromântica muito forte, vai começar por Plekhanov, que é o fundador do marxismo russo, mas houve também correntes ou personagens, figuras, pensadores, marxistas românticos, muito mais românticos do que Marx e Engels, que tinham uma distância em relação ao romântismo. Mas há uma corrente, ou pelo menos há personagens, figuras, há uma constelação, digamos, de marxistas românticos a partir do fim do século XIX. O primeiro é um escritor chamado William Morris, deve conhecer, autor de uma famosa utopia chamada Notícias de Lugar Nenhum, existe tradução em português pela Perseu Abramo, com prefácio do Leandro Conde e meu. Então, William Morris é um marxista romântico, não dá para eu explicar agora, mas se vocês lerem esse romance utópico dele, vocês vão ver que ele é claramente romântico. Bom, e outros, quer dizer, Ernst Bloch, por exemplo, é confessamente um autor marxista romântico, ele mesmo diz, meus escritos são inspirados pelo romantismo revolucionário, e é isso mesmo. Se vocês pegam os escritos de Ernst Bloch, vão ver que ele é um marxista, confesso, mas ele é ao mesmo tempo um romântico revolucionário. Walter Benjamin, é outro exemplo, de um pensador que vem do romantismo, vem do romantismo de esquerda, digamos, mas bem anarquista, depois descobre o marxismo, vai aderir ao marxismo, ao comunismo, mas esse elemento romântico continua presente e é um dos aspectos que fazem que o marxismo dele é um marxismo singular, um marxismo herético, digamos, em relação às ortodoxias dominantes. Outro exemplo, aí já deu um movimento artístico, mas que tem uma dimensão política e filosófica que é o surrealismo. Já no século XX, o surrealismo é um movimento cultural, artístico, político, filosófico, de inspiração marxista, primeiro anarquista, depois marxista, André Breton é o principal pensador do surrealismo, é claramente um pensador romântico revolucionário. Ele mesmo tem um texto de 1935 em que diz, nós surrealistas somos a cauda do cometa romântico, somos a cauda do cometa romântico, mas uma cauda preencil, como a dos macacos, os macacos seguram as coisas com a cauda. É a cauda do cometa romântico, mas uma cauda preencil. Então, o surrealismo é um exemplo muito interessante de romantismo revolucionário, de inspiração marxista no século XX. E assim por diante, não vou multiplicar os exemplos, há outros, enfim. Mas eu queria dar um exemplo e com isso eu vou terminar essa pequena introdução, que é um exemplo latino-americano, de romantismo revolucionário, chegou na América Latina também e temos vários representantes e o mais interessante, o mais importante talvez seja José Carlos Mariátec, José Carlos Mariátec que é também um marxista romântico. Bom, então vamos ver duas palavrinhas muito breves sobre o José Carlos Mariátec. marxista confesso, como ele mesmo diz, convicto e confesso. Mas um marxista que sempre se opôs ao que ele chama a filosofia evolucionista racionalista, filosofia das luzes, da enciclopédia e seus continuadores no século XIX e XX, com o seu culto supersticioso do progresso. Isso é o que ele rejeita. E ele opõe a isso o que ele chama o retorno ao espírito de aventura, ao heroísmo, ao romantismo e ao quixotismo. Dom Quixote, a expressão é de Miguel de Unamuno, quixotismo. Bom, então, quem são os críticos dessa visão evolucionista, essa chata, baixa, com seu culto supersticioso do progresso, são os românticos. Agora, os românticos são de duas espécies. O romantismo de direita, fascista, que quer voltar à Idade Média, e o romantismo de esquerda comunista, que quer avançar para a utopia do futuro. E as energias românticas do homem ocidental encontraram sua expressão adequada, diz ele, na Revolução Russa. Revolução Russa é a expressão da alma mística do romantismo. Pode-se discutir essa interpretação, será que a Revolução Russa foi isso mesmo, etc. Mas, enfim, o interessante é essa ideia de Mariáte, que o marxismo se identifica, o marxismo e o comunismo se identificam com o romantismo de esquerda, que se opõe à ideologia burguesa, racionalista, evolucionista, com seu culto supersticioso do progresso, etc., e positivismo, e também se opõe a isso, e se opõe também ao romantismo de direita, reacionário, fascista, quer voltar ao passado, a Idade Média, etc. Então, essa é a configuração político-cultural, digamos, que esboça o Mariáte, que é muito original, muito original, muito instigante, e que caracteriza, digamos, a visão dele. Bom, continuemos. Romantismo de esquerda, romantismo de direita, em outros textos, ele fala no velho romantismo, que era individualista, reacionário, etc., e o novo romantismo, o neoromantismo, que é coletivista, que é socialista. Então, ele volta a fazer essa oposição. O romantismo do século XIX foi essencialmente individualista, e o romantismo do século XX é logicamente socialista. Ele dá vários exemplos. Um deles é o surrealismo, justamente. Então, o Mariáte, que tem um belo ensaio sobre o surrealismo, aliás, vários ensaios sobre o surrealismo, três ou quatro, muito interessante, nos quais ele diz que o surrealismo não é um simples fenômeno literário, mas é um fenômeno espiritual, uma revolta do espírito. É um protesto do espírito. E o que ele acha interessante nos escritos de André Breton, fundador do surrealismo, é sua condenação categórica em bloco da civilização racionalista burguesa. Portanto, enquanto espírito e ação, o surrealismo se apresenta como um novo romantismo. Mas, graças ao seu repúdio revolucionário da sociedade capitalista, ele coincide politicamente com o comunismo. E, nesse momento, efetivamente, os surrealistas tinham aderido ao movimento comunista, em 1928, 1929. Bom, então, essa é a interpretação que faz Mariate do surrealismo como expressão revolucionária, comunista, do romantismo no século XX. Agora, podemos, digamos, pôr em dúvida, digamos, algumas das interpretações de Mariate, sobretudo sobre a Revolução Russa. Será que a Revolução Russa era romântica? Não é muito evidente. E, podemos achar que, às vezes, exagera um pouquinho. Por exemplo, vou dar um exemplo que é curioso. Quer dizer, obviamente, na Revolução Russa havia um aspecto voluntarista, romântico. Mas, bom, entre outros. Então, vou citar agora uma passagem de Mariate no livro dele que se chama A Defesa do Marxismo. Atribui-se a Lênin uma frase que foi celebrada por Miguel de Unamuno em sua agonia do cristianismo. Aquela que ele pronunciou uma vez em resposta a alguém que afirmava que seu esforço, o esforço de Lênin, entrava em contradição com a realidade. Respondeu Lênin, tanto pior para a realidade. E o marxismo, lá onde se mostrou revolucionário, isto é, onde foi realmente marxista, nunca obedeceu a um determinismo passivo e rígido. Certo, não obedeceu ao determinismo. Mas daí, a dizer, tanto faz a realidade, não. Lênin nunca disse isso e levava muito a sério a realidade. Bom, então, isso, obviamente, é um exagero romântico do Mariate. mas, enfim, há um outro aspecto do romantismo do Mariate que talvez é o mais importante. E aí, entra a questão do indígena. E aí, voltamos ao selvagem. Então, diz o seguinte, Mariate, na história do Peru e da América Latina, antes de chegar aos espanhóis, havia uma civilização que tinha elementos comunistas, comunismo primitivo. Por exemplo, no Império Inca, existia o comunismo inca, que era o quê? Não era o império, não era a estrutura política do império, que era autoritária. Não, ao nível das comunidades de base onde viviam os indígenas, havia um, digamos, uma igualdade, uma espécie de democracia, enfim, uma comunidade autêntica, libertária. Então, isso era o comunismo inca. Bom, aí, foi muito criticada. Essa tese do Mariate foi tratada de romântica, naturalmente, o que ela é, e de idealista, enfim, populista, tudo o que você quiser. Não, anti-marxista, anti-materialista, enfim, foi muito criticada. coisa curiosa é que essa expressão comunismo inca não aparece só em Mariáte, aparece nos escritos de um dos grandes pensadores marxistas do século XX, que se chama Rosa Luxemburgo, Rosa Luxemburgo, que ninguém trata de idealista. Rosa Luxemburgo, no livro dela, chamado Introdução à Economia Política, tem um capítulo grande sobre o comunismo primitivo. e lá ele diz que o comunismo primitivo existiu no mundo inteiro, inclusive na América Latina. Exemplo, o comunismo inca, no Peru, na região andina e tal. Ela usa essa expressão, literalmente, comunismo inca. Bom, agora, o que diz o Mariáte? Então, existiu, antes de chegar os espanhóis, antes de chegar o maldito Cristóvão Colombo, a conquista, o Pizarro, todos aqueles massacradores, existiu esse comunismo inca. Agora, na época em que existiu o império, o Tuantinsuyo, os cinco países, o império dos cinco países. Bom, agora, depois veio os espanhóis, a conquista, enfim, tudo aquilo, o feudalismo, o capitalismo e tal. Não conseguiram destruir totalmente essa comunidade. Alguma coisa ficou lá, na cultura indígena, nos seus hábitos, enfim, na sua maneira de viver e tal. Agora, o que não podemos, diz Mariáte, é voltar ao passado, restaurar o Tuantinsuyo, o império inca. Isso não, francamente, não. Não podemos. Ora, podemos lutar pelo comunismo, no Peru, na América Latina, apoiando-nos nessas tradições comunitárias indígenas, apoiando-nos nessa tradição comunista, inca, primitiva, que vem do passado, que vem de séculos. Então, não podemos lutar por uma alternativa socialista, comunista, nos países da indo-américa, essa expressão que usa, da Indo-américa, se não nos apoiamos nessas tradições comunitárias indígenas. Então, ele tem um texto famoso, chama Aniversário e Balance, que é muito bonito, né, em que termina dizendo o seguinte, Bom, o socialismo, afinal, está na tradição americana, da América Latina, também na América do Norte, dos indígenas da América do Norte. A mais avançada organização comunista primitiva que a história registra é inca. Não queremos, certamente, que o socialismo seja, nas Américas, cálco e cópia de outras experiências. Deve ser criação heróica. Temos de dar vida em nossa própria realidade, na nossa própria linguagem, a um socialismo indo-americano. Eis aí uma missão digna de uma nova geração. 1927, né, Mariatti. Infelizmente, depois da morte dele, bom, boa parte da esquerda se dedicou ao cálco e cópia, né. Mas, enfim, o recado do Mariatti era esse. É isso. Terminou o meu prazo. Muito obrigado. Agradeço a atenção. Bom, o Michel falou da reedição, né, segunda edição do livro Revolta e Melancolia, mas ele, nesse período, vindo para cá, para o Brasil, ele está lançando também esse, que é o As 100 Palavras do Marxismo, junto com Gerardo Menili e o Emanuel Renaud, e está lançando agora pela corteja, não é? Bom, agora vamos abrir para perguntas, comentários, intervenções, protestos. Não sei se fala da... Se quiserem fazer a pergunta aqui mais de perto, que aí grava ou também tem a opção de ficar onde vocês estão. Você pode só se apresentar. Eu queria comentar-se mais sobre Hegel e o Romance. sobre Hegel e o em 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 Eu queria que você comentasse um pouco sobre essa história do Marx, de um ser romântico, já que ele fez essa síntese dialética. Entre um realismo ilumista e um romantismo passadista, de certa maneira ele estava também sistematizando esse romantismo revolucionário, ou romantismo realista, ou não é o romantismo realista? Posso fazer duas perguntas? A primeira, eu estudo literatura, então ela remete ao romantismo mais literário, digamos assim, mas se o senhor souber responder, eu ia gostar muito de ouvir a resposta. Diz respeito ao seguinte, em uma certa parcela da literatura romântica, principalmente numa certa parcela da poesia romântica, pelo menos que eu conheço, ainda mais na poesia inglesa, mesmo em termos de superfície, ou em termos de uma forma, digamos assim, um pouco mais visível, a gente poder perceber um conteúdo romântico anti-burguês, que remete, como o senhor expôs aqui, a um passado feudal, a uma inserção do homem numa natureza não conquistada pela modernidade capitalista burguesa, e todos esses aspectos que o senhor destacou, ao mesmo tempo, dá para se notar de forma muito sutil, muito implícita, de forma até quase invisível, uma espécie de conteúdo pró-burguês, mas não pró-burguês no sentido de afirmar explicitamente os valores da ideologia burguesa, mas de alguma forma não conseguir escapar deles. Eu gostaria que o senhor comentasse se, nesses romantismos, seja o revolucionário, seja o conservador reacionário, ainda há, de forma presente, não consciente, mas de um certo inconsciente político das formas, um conteúdo que não consegue escapar a uma certa afirmação da ideologia burguesa que era presente na época. E a segunda pergunta tem a ver com a questão que eu imaginei que o senhor ia abordar na sua fala, não abordou tanto, mas eu vou perguntar de qualquer jeito, porque é uma curiosidade que eu tenho desde que eu li o livro. A respeito da questão da modernidade, o conceito de modernidade é bem complexo, e quando o senhor afirma que o romantismo vai na contramão da modernidade, inclusive é o próprio subtítulo do livro, o senhor diz que é a modernidade, ou melhor, percebe-se que é justamente isso que o senhor chama de modernidade capitalista, no momento da modernidade burguesa. Mas, pelo menos desde Baudelaire, para quem o conceito de modernidade era muito caro, e depois foi desenvolvido pelo Walter Benjamin, até mesmo pelo Marshall Burman, na década de 60, se eu não me engano, ou 70, o conceito de modernidade foi revisitado, no caso do Baudelaire, quase que cunhado, justamente como uma espécie de movimento, não estritamente literário ou cultural, mas um movimento político-ideológico, justamente de uma parcela da burguesia que percebia as contradições do movimento, as contradições da ideologia burguesa e do avanço industrial. Aí, nesse caso, tentando pensar dialeticamente, não teria esse conceito específico de modernidade? Estou tratando um certo conteúdo revolucionário, que, como o senhor bem apontou, é também romântico? Depois, na segunda, está bom? Para ele poder responder com calma. Olha, as perguntas são muito difíceis, eu não sei se eu tenho resposta para tudo. Por exemplo, Hegel e o romantismo, é complicado, não dá para responder por sim ou não. Quer dizer, há leituras de Hegel que enfatizam o racionalismo de Hegel, a polêmica dele violenta contra os românticos. Então, Hegel seria a grande expressão de uma visão racionalista, burguesa, de certa maneira, antirromântica. Bom, então, essa é uma leitura possível de Hegel. E outra é que, bom, apesar de tudo, quer dizer, a dialética de Hegel tem alguma coisa de romântico, ele recupera aspectos de um pensamento teológico pré-moderno que vem do Böhmer, da teologia protestante, e que a visão dele da sociedade burguesa é bastante crítica, etc. Então, há, quer dizer, realmente há uma certa ambivalência em Hegel. Por exemplo, Karl Korch, que é um dos filósofos marxistas importantes do século XX, bom, ele analisa, ele diz que o pensamento de Marx tem fontes românticas, por exemplo, Hegel, entre outros, ele cita Hegel como uma fonte romântica de Marx. Não é muito evidente, não é muito evidente, mas é uma leitura possível de Hegel. Mas, enfim, deixo o ponto de interrogação, acho que não há uma resposta para essa questão. Agora, eu disse que Marx não é romântico porque, bom, boa parte do pensamento de Marx, é inspirado pela filosofia das luzes, é inspirado pelo racionalismo, pelo materialismo francês da enciclopédia. Claro que ele vai se distanciar disso, mas isso é um elemento muito importante do pensamento de Marx. E, bom, Marx não tem uma visão unicamente negativa da burguesia e do capitalismo. No Manifesto Comunista, por exemplo, ele diz que a burguesia trouxe progressos enormes, desenvolveu as forças produtivas, criou as condições para o socialismo, graças ao desenvolvimento das forças produtivas, etc. Então, é toda uma dimensão. Há uma dimensão de admiração pelo progresso em Marx. Então, eu acho que não dá para ver Marx simplesmente como romântico. Há uma dimensão romântica, há um interesse pelo romantismo, há uma simpatia pelas críticas românticas à civilização, não só dos revolucionários, inclusive dos conservadores, como Balzac, Carlyle, etc. Mas, eu digo, Marx é outra coisa. Ele é, Marx e Engels, eles tentaram, quer dizer, eles inventaram uma nova visão do mundo, que nem é do racionalismo iluminista, nem é do romantismo, que é a dialética, filosofia da praga, sei lá, materialismo histórico, como quiser chamar. Então, é uma visão, é uma superação dialética, como eu disse, dessa oposição entre romantismo e iluminismo burguês, digamos. Bom, então, vamos ver a literatura inglesa. Bom, possivelmente, você tem razão, mas teria que ver concretamente os autores, quem são os autores. Por exemplo, Shelley é um pensador romântico inglês revolucionário. Ele, digamos, a crítica dele à civilização burguesa aponta para um futuro socialista, não, porque essa palavra não aparece ainda, mas, enfim, um futuro livre, emancipado, igualitário, enfim, há uma certa influência da Revolução Francesa. Bom, outros poetas ingleses românticos vão descambar para o conservatismo, vão se tornar reacionários, etc. Então, é complicado. Byron também é um caso difícil, tem alguns poemas dele que são revolucionários, outros são conservadores. Bom, e pode-se argumentar que, em alguns casos, há também uma influência da ideologia burguesa, porque a ideologia burguesa é tão dominante, é tão dissimulada por todos os cantos da cultura moderna que acaba contaminando, inclusive, seus adversários. Então, certamente, se encontra nos autores românticos momentos em que eles são levados por elementos da ideologia burguesa, sem dúvida. Então, quer dizer, quando a gente fala do romantismo, é aquilo que o Weber chama de um tipo ideal, é um conceito, é uma construção, e, na realidade, a gente encontra autores que estão próximos desse tipo ideal, são românticos integrais, digamos, e outros em que o romantismo está contaminado por elementos da ideologia burguesa. Bem, então, o conceito de modernidade é realmente essa ambivalência. Eu diria que há duas coisas. Existe a modernidade realmente existente, que é a modernidade capitalista, industrial, burguesa, tal como ela se consolida a partir do século XVIII da Revolução Industrial. E existem formas culturais, existe o modernismo cultural, que é um movimento cultural que se reclama da modernidade, do modernismo, mas que, muitas vezes, é antagônico à modernidade realmente existente. Então, é o caso do Baudelaire. Quer dizer, Benjamin diz, o Baudelaire é um traidor da sua classe. Ele detestava a burguesia, ele ironizava sobre o progresso burguês, o progresso dos fósforos químicos. Enfim, então, bom, e outras formas, quer dizer, assim chamada arte moderna, que aparece no começo do século XX, que inclui, inclusive, o surrealismo, bom, não todos, mas parte dela é protestatária, digamos, ela exprime uma revolta contra a modernidade realmente existente. Então, há essa ambivalência. Então, eu diria, modernismo cultural, desde Baudelaire até hoje, muitas vezes, tem formas, toma formas antagônicas com a modernidade realmente existente, capitalista, industrial. É isso. Fala, por favor, o teu nome antes de se apresente. de se apresente. Muito bem, boliviano. Professor, o vicepresidente de Bolivia formula uma proposta que se chama capitalismo andino-amazônico. por que andino-amazônico andino-amazônico para recuperar esses modos de vivência dos povos andinos, as formas de administrar os recursos, destornar os recursos naturais, água, terra, da mesma forma dos povos amazônicos. E pensei que quando o professor falava do romantismo como ir para trás, será uma proposta nessa linha. Álvaro García é um enorme crítico de aqueles marxistas, chamados marxistas, que propuseram uma copia e calca dos modelos soviéticos. recupera as discussões de Marx sobre a comunidade de Lúcia, mas essa proposta de capitalismo andino-amazônico, pensando assim, será ir para trás, ele só provoca uma combinação entre as épicas do consumo do andino do amazônico com as épicas do consumo misturado com a presença das multinacionais inclusive, só que voltadas para beneficiar mais aos excluídos. um, gostaria de conhecer porque a partir da sua apresentação sai dessas questões. Outra, os movimentos indígenas, por exemplo, na Bolívia, serão revolucionários, serão reacionários quando eles recusam, por exemplo, aos movimentos relevantes do século XVI, do século XVI inclusive, para aplicar cercos, por exemplo, às cidades da paz hoje, nesta época, então, eles estão recriando essas formas de rebelião anticoloniais da época da colônia, mas essas serão também consideradas como reacionárias ou revolucionárias, então, essa mistura de colocações suas nesta noite, haverão essas inquietações para mim. Lúcio? O marxismo soviético fez uma grande discussão do marxismo ultimático, que tinha uma grande criatividade, que tinha uma visão do passado, não para apresentar o passado, sino para entender e incorporar elementos do passado para o desenvolvimento das novas propostas clínicas de sociedade. Aí, se consideramos a distorção do marxismo soviético, muitos elementos que pertencem à criatividade marxista foram eliminados. E aí aparece a recuperação criativa marxista do passado como uma visão mais próxima ao romantismo revolucionário. Então, gostaria que você aprofundasse essa relação entre marxismo crítico, criativo, recuperador do passado para enriquecer uma visão das opções de desenvolvimento social e essa corrente do romantismo revolucionário, sobretudo pensando na recuperação de Mariátegui. Porque quando Mariátegui lamenta a destruição do coletivismo indígena, ele acha que esse coletivismo tinha uma estrutura articulada que o carmonalismo da serra peruana destruiu, fragmentou ainda nem sequer como capitalismo, mas como uma mistura de capitalismo colonial, etc. Então, aí essa recuperação da cultura, da estrutura particular dos indígenas verdes, me parece que mais que o romantismo revolucionário, é uma recuperação da visão crítica criativa do marxismo perante esse passado e essas estruturas que podem ser atualizadas e recuperadas para uma outra possibilidade. eu gostaria que aprofundasse essa relação entre marxismo crítico criativo e romantismo e essa articulação do passado. Você? Boa noite, Renata. Eu queria perguntar ao senhor sobre uma parte que você falou que até agora na atualidade pode-se ver alguns movimentos sobre o romantismo revolucionário. Eu gostaria que o senhor poderia falar um pouco sobre esses tipos de movimentos e quais são os discursos que eles manejaram atualmente. Qual é o conteúdo do discurso que eles manejam? os atuais movimentos. Que movimentos? Ela disse que o senhor apontou que há muitos movimentos ainda hoje. A leitura é romântica para ela. Quais são? E o que que essa tem? Qual é o conteúdo? O que é agora? Só espera um pouquinho. Então. A gente já não está a pergunta mais uma pergunta que o senhor citou o Pope-Bendam como o marxismo como o marxismo e ético. Eu queria que o senhor falasse um pouco mais sobre isso. Se a seresia o senhor está se referindo ao caráter teológico que ele traz para a própria crítica dele ou se tem a ver com essa crítica do progresso e do próprio papel da revolução. o senhor passa para o senhor. Bem, então, duas palavras sobre a Bolívia. Bom, eu acho que Garcia Lineira é um pensador muito importante que teve um papel muito positivo no processo boliviano nos últimos anos. Alguém que buscou uma síntese entre indigenismo e marxismo que é muito instigante. Mas, francamente, eu não concordo com essa ideia de que pode existir ou deveria existir um capitalismo andino-amazônico. Por quê? Porque eu acho que existe nas tradições comunitárias andinas e amazônicas um potencial criativo transformador, por exemplo, na relação com a natureza, por exemplo, no espírito comunitário, coletivo, etc., que é incompatível com o capitalismo. se ele é levado a sério, se ele é praticado de maneira consequente, ele se mostra incompatível com o capitalismo, porque o capitalismo passa como um trator em cima do respeito à natureza, do respeito aos bosques, aos rios, ao espírito comunitário, enfim, aos valores espirituais, tudo isso para o capitalismo não interessa, só atrapalha, tem que ser eliminado. Então, para mim, há uma contradição inerente, ou é um ou é outro. E, aliás, eu constato com satisfação que, nos últimos tempos, o Garcia Lineres está começando a falar em socialismo comunitário andino-amazônico, que eu acho bem mais interessante. Mas, enfim, é uma discussão que os bolivianos aqui têm que levar. Mas, na minha opinião, é isso. Quer dizer, há um potencial extraordinário nas comunidades indígenas, tanto andinas como amazônicas, na questão ecológica, no relacionamento com a natureza, na maneira de praticar a economia comunitária, etc., etc., um potencial extraordinário para uma alternativa, digamos, ecossocialista, para usar um termo que eu gosto, mas que é anticapitalista. essa, pelo menos, é a minha opinião. Bom, já tive uma discussão com o Garcia Lineres quando ele passou para o Paris sobre isso. Bom, tudo bem. Então, o marxismo soviético, efetivamente, está muito longe, digamos, das ideias de Marx e de Engels, porque ele transformou o marxismo numa espécie de instrumento ideológico de um aparelho burocrático de Estado. Então, virou uma casca vazia, uma casca sem conteúdo e acabou desmoronando. Mas, um dos ingredientes desse marxismo soviético era, na realidade, a cópia fiel do modelo de produção e de consumo do ocidente capitalista, simplesmente com controle do Estado, não privado, mas do Estado. Mas a ideia é que, digamos, os métodos de produção, a relação com a natureza, o modelo de consumo, etc., era cópia conforme do ocidente. Então, isso, nesse sentido, ele não era uma alternativa, realmente, como Marx ou Engels o pensavam. E, em relação ao Mariatti, que não é por acaso, que os soviéticos criticavam Mariatti como romântico. Tem um historiador soviético, conhecido, chamado Miroshevski, que recebeu a tarefa de desmontar o pensamento de Mariatti, então, ele escreveu textos contra Mariatti, explicando, não, mas isso não é marxismo, isso é populismo, isso é romantismo, isso é idealismo, etc., justamente porque havia uma incompatibilidade entre o pensamento de Mariatti e esse marxismo burocratizado da União Soviética. Bom, então, justamente, havia uma oposição com o que seria, como você disse, uma visão criativa, crítica, do marxismo, que inclui uma relação dialética com o passado, uma relação dialética com o passado, que não é de voltar ao passado, mas é de utilizar os elementos do passado para pensar uma alternativa do futuro. Coisa que o Marx tinha tentado fazer quando ele escreveu sobre a Comuna Rússia e tal, tinha tentado essa aproximação dialética, mas isso se perdeu no processo de burocratização da União Soviética, etc. Bom, quais movimentos atuais são românticos revolucionários? Difícil dizer, não é? Bom, eu daria um exemplo latino-americano, bom, dois exemplos latino-americanos. Um, são os movimentos indigenistas na América Latina. Não todos, alguns mais, outros menos e tal, mas eu acho que muitos deles a gente encontra essa, digamos, essa dimensão romântico-revolucionária. Isto é, eles se apoiam nas suas tradições do passado, nas suas raízes culturais e sociais, e eles projetam isso numa visão do futuro. Claro, alguns deles são, não diria racionais, mas são passadistas. Eles sonham em restaurar os impérios indígenas do passado, o Império Inca, do Antin Sui, bom, isso realmente já é um romantismo conservador. Mas outros, não, quer dizer, eles se apoiam nesse passado para pensar alternativas do futuro, não capitalistas, pós-capitalistas, socialistas, comunitários, enfim, há várias variantes, mas que têm esse espírito que eu chamaria romântico-revolucionário. Bom, e o outro exemplo é a corrente da teologia da libertação, o que eu chamo cristianismo da libertação na América Latina, que também se apoia em valores do passado, valores religiosos, evidentemente, mas também valores sociais, o espírito de comunidade, as comunidades de base, o espírito comunitário, a crítica ao individualismo egoísta, burguês, promovido pela sociedade burguesa, enfim, há vários aspectos na teologia da libertação que permitem caracterizá-la ou em boa parte, pelo menos em alguns dos textos, toda a crítica ao capitalismo, à idolatria do mercado, etc. Bom, se apoia também em valores sociais e espirituais pré-modernos, não unicamente, mas também esses valores do passado, mas não para restaurar o passado, não para restaurar o cristianismo medieval, não para... Não, mas para pensar o que eles chamam o reino, não é? Uma sociedade humana liberada da dominação, do capitalismo, da opressão, da desigualdade, do racismo, etc., etc. Alguns chamam isso de socialismo. bom, então, eu acho que dentro desse cristianismo à libertação, também existe um aspecto romântico revolucionário. Então, são dois exemplos de movimentos sociais latino-americanos. Ah, Walter Benjamin, desculpe. Então, o Walter Benjamin, quais são os aspectos românticos que o Walter Benjamin? Primeiro, essa crítica radical do progresso, que vem do romantismo. Quer dizer, Benjamin insiste que, digamos, o que estragou a esquerda, o movimento operário, o socialismo, comunismo, no século XX, foi essa crença ingênua, para não dizer estúpida, de que o progresso é inevitável, de que o desenvolvimento das forças produtivas nos leva necessariamente ao socialismo, enfim, que basta nadar com a corrente, não é? E não é assim. Quer dizer, o progresso técnico, industrial, científico, pode levar a coisas como o nazismo, por exemplo. O nazismo era muito moderno, usava aviões moderníssimos, tanques ultramodernos, gases de exterminação muito científicos, etc. Então, essa visão ingênua do progresso era uma ilusão mortal, mortal para a esquerda para o movimento operário. Então, essa crítica da ideologia do progresso vem do romantismo. Bom, o Walter Benjamin toma, dá um peso importante em alguns escritos dele, a trabalhos de antropólogos românticos, como Bakofen, que falavam sobre o comunismo primitivo. Coisa que Marx e Engels também, Marx e Engels se referem, por exemplo, a Bakofen, essa ideia do comunismo primitivo. Então, Walter Benjamin diz, tanto Marx e Engels como os anarquistas, ele cita, Elisée Reclus, um geógrafo anarquista, se referem aos trabalhos dos antropólogos, como Bakofen, que explicam que existiu no passado uma comunidade primitiva, igualitária, livre, que não havia Estado, não havia autoritarismo, não havia patriarcado, havia igualdade entre os homens e mulheres, etc. Então, isso é um argumento importante para Walter Benjamin. E isso, digamos, no discurso teológico de Walter Benjamin, aparece como o paraíso perdido. Então, aparece essa imagem de que nós fomos expulsos do paraíso e do paraíso sopra uma tempestade que nos vai afastando cada vez mais do paraíso e que vai acumulando ruínas. E essa tempestade é que chamamos de progresso. Então, esse progresso da civilização, das classes dominantes, do capitalismo, nos afasta do paraíso perdido, que era essa comunidade primitiva, pré-histórica. Agora, ele não propõe de voltar, esse paraíso está perdido, não podemos voltar, mas podemos criar um novo paraíso, a sociedade sem classes do futuro, ou a época messiânica do futuro. Então, essa visão teológico-política, de Benjamin, tem muito a ver com o romantismo revolucionário. E está muito próxima de textos de Marx e Engels também, textos mais antropológicos, aqueles estudados pelo Jean. Bom, e próprio interesse de Benjamin pela teologia, também é romântica, a teologia, enfim, é uma forma de pensar pré-moderna, desprezada pelo racionalismo, pelo pensamento, da ilustração. então, essa necessidade de voltar a uma forma de pensamento pré-moderna, que é a teologia, para redinamizar o marxismo, o materialismo histórico. O materialismo histórico precisa se voltar, digamos, a integrar a contribuição subversiva, messiânica, revolucionária da teologia. Então, isso também é uma maneira, digamos, é uma forma de pensar romântico-revolucionário. Me voto mesmo. Mas, João, você não quer dar alguma coisa? Não. O pensamento do Marques do Engels é essa divisão dialética de não querer contar com o passado e também aceitar o processo da sociedade burguesa, a questão da outra virtude, que me meteu um tal, o texto do Marques sempre vai falar do livro da liberdade, que o trabalhador está fazendo dentro do livro. Eu queria saber como você está trabalhando agora na questão da literatura, quais autores românticos vão trabalhar nos seus personagens ou em alguns essa questão do personagem que busque essa outra virtude? Se tem tentado se tentar transformar no conceito do Marques a questão da busca pela virtude ou outra virtude da sociedade, e quais autores românticos desses que vocês trabalharam nesse último livro a gente encontra essa teoria do Marques e se encontrem em algum personagem? Na literatura. Na literatura. São flores da literatura que vocês trabalharam. para saber se entre os marxistas brasileiros teve algum que fez essa aproximação com o politismo que fez. acho que a Luciana quer fazer uma pergunta. A inquietude, né? A gente, a ideia desse ciclo de debates, ele também contribui para o quinto congresso do PT. E acho que o senhor trouxe um elemento muito importante aqui, e nós estamos tendo um momento importante de debate, que é voltar ou não as origens, retomar ou não os princípios. Posso entender isso também como uma visão romântica? Um pouco essa ideia. E acho que ele fez uma pergunta ali, dentre os marxistas brasileiros, onde é que a gente acha? Acho que é um pouco... Eu queria que o senhor enveredasse nesse caminho aí. Mais alguém? Michel, o que é que a gente tem o movimento zapatista, eles podem ser colocados como expressão do movimento espírita funcionária? Bom, então, quais seriam as obras literárias em que a gente encontraria essa visão romântico-revolucionária, ou a de Marx e Engels, né? Acho que teria que fazer uma pesquisa, né? Assim, de imediato, o nome que me ocorre é William Morris, que é um escritor, e o livro dele é um romance, na realidade. Não é um manifesto político, não é um texto de teoria política. É um romance, chama News from Nowhere, Notícias de Lugar Nenhum. E é a história de um socialista que adormece, e quando ele acorda, ele está no futuro, no século XXII, não me lembro exatamente que era. E esse futuro é socialista. E aí ele vai conversando com as pessoas, ele vai passear e tal. Ele está em Londres, e Londres mudou muito, né? Então, quer dizer, está cheio de árvores, e o parlamento britânico foi transformado em um depósito de adubo natural, né? Orgânico, e por aí afora, né? E as construções das casas são de estilo pré-moderno, e as pessoas se vestem um pouco na Idade Média e tal. E boa parte do trabalho voltou a ser artesanal. Quer dizer, muitas coisas, algumas coisas são fabricadas por máquinas, e ninguém se mete, as máquinas trabalham sozinhas. Mas as coisas interessantes são feitas artesanalmente e não são vendidas, são dadas de presente, as pessoas dão de presente de um para outro. Mas, enfim, não vou contar todo o livro, mas é um romance utópico que descreve uma sociedade do futuro que resultou de uma revolução. Porque as pessoas do futuro contam para ele, olha, tivemos que fazer uma revolução, tomamos o poder com armas, foi uma guerra civil, tivemos que acabar com o capitalismo, a ferro e fogo e tal, mas agora estamos tranquilos, vivemos em paz, né? E etc. Então, é um romance utópico, de inspiração, eu diria, marxista romântica, com um elemento um pouco anarquista também, porque você não vê o Estado, né? Bom, Marx também dizia, no futuro o Estado vai desaparecer, né? Mas não tem Estado, né? Então, esse, se você quiser, é uma obra literária, que corresponde, que é uma utopia literária, que de alguma maneira procura dar uma expressão, sob forma literária, das ideias de Marx, de Engels, do romantismo e talvez do anarquismo, em certa medida, né? Então, esse seria um exemplo. Seguramente há outro, mas só para dar um exemplo de que, digamos, existe também na literatura obras que exprimem esse espírito, né? Esse espírito romântico do marxismo. Bem, agora, que marxistas brasileiros corresponderiam a essa figura do romantismo revolucionário? Também teria que fazer uma pesquisa que eu não fiz, né? E que vocês podem fazer melhor do que eu, né? Mas, no exemplo que eu dei há dois minutos, estão vários brasileiros. Quando eu falei na teologia da libertação, no cristianismo da libertação, aí tem muitos brasileiros, né? Paulo Freire, Leonardo Boff, enfim, vários deles, né? E acho que vocês, analisando os escritos deles, vocês vão encontrar esse tal romantismo revolucionário, né? Acho. Não como em Mariáte, não como em William Morris, mas em outro estilo, né? Em outro estilo e em função, obviamente, da realidade brasileira, né? E da nossa época e tal. Mas eu acho que nesse cristianismo, digamos, os autores brasileiros do cristianismo da libertação tem a ver com esse romantismo revolucionário, acho, né? Mas, enfim, fica a vocês de refletir sobre isso, né? Com mais competência do que eu. Então, é discussão no PT sobre a volta, as origens e tal. Olha, eu acho que nas origens do PT há coisas maravilhosas, né? Por exemplo, aquele documento Socialismo Petista, de 1990, né? Acho formidável, né? Gostaria muito que o PT voltasse àquele documento do Socialismo Petista. Tenho minhas dúvidas se isso vai ser feito, né? Agora, não sei se isso é romantismo, porque não se trata de voltar a um passado pré-capitalista. Não é isso. Era um passado anticapitalista. Quer dizer, aquele documento de 1990 diz assim, por que nós somos contra o capitalismo? Porque o capitalismo é, por definição, antidemocrático. E nós acreditamos na democracia e, portanto, somos adversários do capitalismo. Queremos um socialismo democrático, anticapitalista. Então, gostaria que o PT voltasse a esse espírito anticapitalista de 1990. Bom, mas isso é problema aí da discussão de vocês, né? Bom, e a última pergunta é se o MST e os apatistas têm a ver com o romantismo revolucionário. Bem, eu acho que sim, em certa medida, pelo menos. No caso do MST, por exemplo, tem uma coisa que é muito marieteguista, que é o conceito de mística. Nada mais pré-moderno, pré-capitalista, pré-racional, do que a mística. E Mariátegui fala muito de mística. Ele diz que o socialismo é uma mística. É uma fé. Não é só uma ciência. É uma mística, é uma fé. Então, é um conceito religioso, se quiser, mas é uma religião profana, terrestre. Quer dizer, como diz Mariátegui, o socialismo é uma religião, mas terrestre. Não é no céu, é aqui na Terra. Material. Então, acho que esse momento de fé, de mística, muito importante no MST, é um elemento romântico revolucionário. Bom. Agora, no caso dos apatistas, também, mas com uma outra configuração. Que os apatistas, como você sabe, se inspiram nas tradições comunitárias indígenas, não incas, como Mariátegui, mas maias. Mas, digamos, o argumento é parecido. Quer dizer, o movimento apatista tem raízes indígenas. Ele se inspira na cultura indígena do sul do México, de Chiapas, como a da Guatemala, que é uma cultura maia, uma tradição, digamos, do comunismo maia, se quiser. Eles não usam essa expressão, mas eu diria, no comunismo maia. Então, daí, a oposição deles ao neoliberalismo, no primeiro momento, e, hoje, já o capitalismo, são anticapitalistas. E referem-se, utilizam, obviamente, o marxismo, mas também, de uma maneira muito central, essas tradições comunitárias indígenas com as quais eles constroem a sua organização, as suas redes, as suas comunidades autogeridas, etc. Então, em todo o processo, tanto cultural, político e prático dos apatistas, está muito presente esse momento indígena, valorizado do passado. Portanto, algo que eu chamaria romantismo revolucionário. É isso. Voilá. Eu acho que vamos terminar. Obrigado, Michel. Obrigado a todas, todos vocês, pela participação. Acho que a Perseu Abramo também está feliz com o nosso debate, com a conferência e tudo mais. Obrigado, Lincoln, também. E até breve. Obrigado. 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 Obrigado.